É hora do prefeito de todos os bairros. Sabe por que Sebastião Melo vai ser diferente de qualquer outro prefeito que Porto Alegre já teve? É só ouvir o que os porto-alegrienses têm a dizer sobre ele. Ele conhece Porto Alegre. Ninguém conhece melhor Porto Alegre que Melo. E o apoio para ele é por isso. É um cara que se preparou e não é de agora. É um cara que tem trabalho, tem projeto e a gente vai estar firmão junto com ele. Porque Melo conhece Porto Alegre, sabe as necessidades que a vila enfrenta. Não é só aquela pessoa que vem na época de política falar bonito e depois esquece das outras pessoas. O Melo está aí dia a dia. Por já ter sido vice-prefeito da nossa capital, ele conhece todos os bairros e as dificuldades que existem. Então o Melo é a nossa melhor opção. Nos últimos 30 anos eu tenho andado muito para o Porto Alegre. E a experiência tem me demonstrado que tem problemas que atingem a todos, mas cada bairro tem as suas necessidades. E vamos enfrentá-las. É por isso que eu vou ser o prefeito de todos os bairros de Porto Alegre. Do Lamia ao Sanandir, do Sanandir às Ilhas, das Ilhas ao Porto Alegre, eu vou ser o prefeito de todos os bairros e vou governar para todas as pessoas. Olha, eu gosto de caminhar, eu sou um caminhante e eu geralmente já como vereador, hoje como deputado, vice-prefeito, eu sempre tenho uma roupa dentro do carro, tênis, bom velho. Porque o bom tênis é aquele velho para caminhar. E quando o vice-prefeito eu anotava muitas coisas, olha, tem um buraco aqui, tem um buraco de mobilidade urbana lá. Então eu posso dizer que caminhei por dezenas, para dizer, milhares de ruas na cidade. Até aqui, nós estamos na Avenida Tronco. Esta obra é uma obra que liga aqui o cristal até lá a terceira perimetral. Esta é uma obra social de extrema importância. Veja, por exemplo, nós tínhamos no leito da duplicação desta avenida, mil e quinhentos e poucas famílias. Na grande maioria, elas foram acolhidas no bônus moradia, que é a maneira que a pessoa recebe um valor e compra no bairro que ele entende melhor e passa a ter a sua residência. Então, deixa de morar num lugar inóspito, morar no leito, numa rua, de forma precária. Mas eu quero dizer que eu vou concluir essa obra. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou concluir todas as obras da cidade. Mas esta aqui, esta obra aqui, tem uma prioridade maior do que as outras, porque ela é a obra mais social da cidade. É 15! O prefeito Melo conhece Porto Alegre como poucos. E é justamente por conhecer tão bem a cidade, que ele sabe que não dá para governar para todos os bairros de dentro do gabinete da prefeitura. O lugar de prefeito não é atrás da mesa, é na vida real da cidade. Eu conheço os grandes problemas de Porto Alegre e vou trabalhar muito para resolvê-los. Como o problema da Fátima, que não tem mais como trabalhar, porque a creche do Jardim Carvalho fechou e ela não tem mais onde deixar a sua filhinha. Melo vai ampliar o número de vagas e estender o horário de creches até as 23 horas. O problema da Vanessa, lá do bairro Maitá, que não tem ônibus para voltar para casa, porque trabalha até as 10 da noite. Melo vai estender o horário de algumas linhas de ônibus até a madrugada. Você sabia Porto Alegre? Como vereador, Melo foi autor de lei que regularizou milhares de moradias em toda a cidade. O Melo fez como vereador. O Melo vai fazer como prefeito. É 15! A campanha de Melo ganha as ruas, as praças, os parques e os corações de Porto Alegre. A cidade já decidiu. Está junto com o Melo. Eu quero retribuir em dobro tudo o que a cidade tem me dado ao longo dos 40 anos. Pegue a tua bandeira, cole o teu adesivo. Vem comigo nessa caminhada, porque Porto Alegre tem problemas, mas Porto Alegre tem solução. Tamo junto, Porto Alegre, Melo toca pra frente, é quem tá sempre junto da gente. Tamo junto, Porto Alegre, Melo toca pra frente, com o Melo a gente tem solução. Um, dois, três. Tamo junto! Quatro anos podem passar voando, ou não. Imagina todo esse tempo sem conseguir uma vaga na creche para deixar as crianças e poder trabalhar ou estudar. E quem já espera uma eternidade na fila do posto? Mas quatro anos não dá. Nem pra passar mais todo esse tempo pagando a passagem mais cara entre as capitais do país. Infelizmente, esses problemas não são de hoje, nem dos últimos quatro anos. Eles vêm desde quando Melo estava na prefeitura. E se não resolveram antes, com quase um bilhão das verbas da Copa, não vão resolver agora. Chega dos mesmos de sempre. No lugar de andar pra trás, é hora de andar pra frente. Começa agora o programa de Manuela Dávila, a primeira prefeita de Porto Alegre. Não dá pra resolver os problemas de hoje com as soluções que já não deram certo no passado. As mães e os pais que precisam de vagas em creches não podem mais esperar. Principalmente as mães solteiras, porque a gente precisa muito ter com quem deixar o filho. Tu pode pegar um trabalho de tudo integral sem se preocupar com quem o teu filho tá. Com os recursos do novo Fundeb, nós vamos ampliar muito as vagas em creches, começando pelos bairros onde elas mais fazem falta. Quem tem uma filha ou um filho pequeno, sabe o que isso significa. Quando eles estão bem, toda a família está bem. Boa, Manu. E o atendimento nos postos, tem como melhorar? Sim. Nós vamos reabrir postos de saúde que foram fechados. E ampliar o número de postos com horário de atendimento até as 22 horas. Essa é uma ideia da atual gestão, que nós vamos manter e ampliar. Com saúde bairro a bairro, Manuela e Rosseto vão ampliar a cobertura do saúde da família para 80%. Ações de prevenção, testagem e rastreio dos casos de covid serão realizadas pelas equipes de saúde da família. Isso vai ser fundamental no controle da epidemia. Com a Manuela, tu vais conhecer um jeito diferente de governar. Nós queremos trazer um novo olhar pra Porto Alegre. Um olhar de mulher, cuidadoso, mas determinado e firme pra combater as injustiças que cada pessoa tem que enfrentar no seu dia a dia. Chega de fakes. Vamos aos fatos. Já recebi fake news que a Manuela iria transformar a Porto Alegre num comunismo. Transformar a cidade na Venezuela. Que todo mundo vai ficar pobre, que vão catar comida no lixo. Como se isso já não acontecesse com essa governo atual em Porto Alegre. Pois é. Eles querem muito falar sobre o meu partido na eleição, mas não falam sobre o deles, né? Vamos lá. Eu sou do Partido Comunista do Brasil. O mesmo do governador Flávio Dino, no Maranhão. O Maranhão foi o estado do Nordeste que mais gerou empregos durante a pandemia. E onde é mais rápido abrir uma empresa no Brasil. Teve o melhor desempenho do país no combate à covid. Eles querem falar sobre o meu partido pra não ter que explicar qual é o deles. Os adversários, como não tem propostas, atacam a Manu com base nas mentiras. Com a pandemia, a economia que já não estava bem, piorou. E quem depende do ônibus sabe que o valor da passagem ficou sem freios desde 2010, quando o Melo ainda estava na prefeitura. Passagem cara, ela não condiz com o que eles apresentam pra gente. Não dá mais pro trabalhador suportar isso. Mas isso vai ficar no passado. Ao contrário do nosso adversário que quer privatizar a Carris e defendeu o fim da passagem gratuita pros idosos, nós vamos manter a Carris Pública, manter a isenção para os idosos e reduzir o preço da passagem. Boa! E como vai fazer isso, Manu? Vamos retomar o controle do órgão que regula as tarifas pra reduzir o preço da passagem, criando um fundo de mobilidade com recursos do IPVA, da Área Azul e das multas da IPTC. Vamos inovar com um aplicativo de transporte municipal, que paga mais para os motoristas, cobra menos dos usuários e usa o lucro para baratear a passagem de ônibus. E não vamos esperar a véspera da eleição pra fazer isso. Quem quer mudança, vem com o Meia Zinco. Em 2018, mais de 150 mil de vocês, irmãos e irmãs porto-alegrenses, confiaram a mim o seu voto no primeiro turno para presidente. E é a vocês que eu peço e a todos vocês, de coração e com convicção, o voto em Manuela pra prefeito. No primeiro turno, mais de 40% da cidade votou para eleger uma prefeita. Agora, com o teu voto, a gente vai conseguir. Derrotar a turma da velha direita? Depende do teu voto. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Se votou, vota de novo. Chegou a hora de ter o olhar das mulheres na prefeitura. Mas pra mudar, tu tens que votar. Não abra mão do teu direito de escolher se Porto Alegre vai voltar pra trás ou se vai seguir em frente. Faça valer a tua esperança de viver em uma cidade com um governo diferente. Sim, é possível. Agora é mudança. Agora é Meia Zinco. Alegre vai voltar pra trás ou se vai seguir em frente.